VNC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia investidor, muito bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Primarket. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira. Hoje é dia 21 de dezembro. Terça-feira começa com os investidores respirando fundo e buscando alguns indicadores que possam fazer com que a Bolsa Brasileira dê uma folga nas quedas dos últimos pregões. Ontem o índice acompanhou a movimentação do mercado internacional e acabou encerrando o pregão com uma queda de mais de 2%. O medo dos mercados internacionais com a disseminação da variante Ômicron acabou derrubando as Bolsas. A cautela é porque novas restrições em vários países da Europa e isso com essa possibilidade de lockdowns, restrições de viagens. Isso tudo colocou todo mundo em alerta. O movimento de queda pegou o setor de petróleo, mineração e siderurgia, companhias aéreas e uma série de outras empresas que viram acontecer um sell-off. E se as companhias viraram alvo da versão ao risco, foi o dólar que subiu mais forte. A moeda americana fechou o dia com uma elevação de 1,02%, cotada aos R$ 5,74. Olha só, foi a maior cotação da moeda americana desde março deste ano. Agora cedo, o Banco Central vai fazer um leilão de dólares à vista e também de contratos de swap para rolagem. A expectativa é que o câmbio dê uma segurada. Vamos dar uma olhada como fechou aí a bolsa aqui no Brasil no pregão de ontem. Vamos dar uma olhada nos números aqui. Olha só, fechou numa queda o IBOV de 2,03% aos 105.019 pontos. Tivemos só quatro empresas em alta. JBS subiu 1,43, Eneva subiu 1,29, Minerva subiu 1,21 e Braskem 0,47. Altas bem pouco significativas aí nessas quatro empresas, mas foram as baixas que acabaram dominando e todo o pregão. A CVC caiu R$ 8,76. A gente falou sobre CVC bastante ontem, justamente por conta de toda aquela questão envolvendo a Itapemirim. E aí a CVC acabou sofrendo bastante com o impacto da suspensão das atividades da companhia aérea. LocalWeb caiu também 7,13%. Companhia Siderúrgica Nacional caiu 6,91%. E BR Mols caiu 6,66%. Já hoje, as atenções se voltam para Brasília com a votação do orçamento para o ano que vem. A matéria estava na pauta de ontem, mas os parlamentares decidiram adiar a votação porque ainda não existe consenso sobre o texto. Alguns dizem que o projeto foi liberado com pouco tempo para apreciação antes de ser colocado para votar. Além disso, ainda existem alguns pontos de discordância. O primeiro deles é o valor destinado para educação. A ideia era equiparar os recursos deste ano com aqueles empenhados em 2019, mas o valor acabou ficando bem abaixo da expectativa. Outro ponto de discordância é o montante destinado ao fundão eleitoral, são quase 6 bilhões de reais. Os parlamentares pedem que o valor seja reduzido apenas para o mínimo necessário, mesmo depois do Congresso derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que barrou aí esse fundão eleitoral. Outros pontos ainda precisam ser discutidos, são o reajuste para algumas categorias. O governo pede que sejam incluídas verbas para aumentar salários de policiais e agentes de segurança. Além disso, também existe pressão para que o Auxílio Brasil, olha só, possa estar um pouquinho mais turbinado. Dos 400 reais que já tinham o martelo batido, agora o auxílio poderia chegar até 600 reais. A votação do orçamento deve acontecer ainda hoje, mas se os parlamentares não votarem, eles têm até amanhã. Isso porque depois do dia 22, o Congresso entra em recesso e só volta lá no ano que vem. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa terça-feira. Vamos ouvir o que o Marcos traz para a gente. Boas notícias, Marcos. Conta para a gente. Fala, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira. O viés é positivo. Reduzindo um pouco a versão a risco. Nós tivemos um dia de forte queda ontem, com grandes preocupações em relação às novas variantes do coronavírus. Hoje, reduzindo um pouco essa versão. Com isso, as bolsas devem recuperar parte das quedas. Não só as bolsas, mas também os principais ativos, principalmente as commodities. A gente está vendo um bom comportamento do petróleo, com uma ligeira alta, a menina de ferro também, um bom comportamento. Enfim, aqueles ativos até que caíram bastante ontem, destacadamente aqui do nosso Ibovespa, devem apresentar uma boa valorização nessa terça-feira. Hoje a agenda é bastante tranquila. A gente continua com o Banco Central fazendo alguns leilões no dólar, mas realmente esse patamar parece que veio para ficar no curto prazo. E lá fora também a gente tem uma agenda bastante tranquila. Na nossa percepção é que daqui até o final do ano, esses próximos 10 dias, cerca de 10 dias, a gente deve ter um volume cada vez menor de negociação, então a gente deve começar a ter menores oscilações. Ainda espero que a gente possa ter um Ibovespa, uma tendência de valorização, tudo mais constante, se não tiver novas notícias negativas, principalmente em relação ao Ômicron. Então a gente deve ter uma recuperação de partes das quedas. Difícil, o Ibovespa, quase impossível o Ibovespa fechar positivo nesse ano. Terei que subir forte nesses próximos dias, mas acredito sim que a gente pode ter uma tendência de recuperação de partes das quedas. Lembrando que na nossa avaliação aqui os fundamentos continuam bons, continuam saudáveis das companhias, e caso realmente a percepção de risco caia ligeiramente ao longo dos próximos dias, isso pode impulsionar principalmente aquelas ações um pouco mais agressivas. Então tenham todos um ótimo dia, em breve a gente volta para falar um pouco sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E a Itapemerim Transportes Aéreos segue sem operações pelo menos até o ano que vem. Essa é a perspectiva da empresa depois de anunciar a suspensão das atividades para uma reestruturação interna. Isso pegou passageiros e funcionários de surpresa. A empresa acabou trazendo um problema não só para os passageiros, mas também para as demais companhias aéreas que estão tentando alocar os clientes da Itapemerim e, claro, também as agências de viagens que ficaram cheias de reclamações. Além disso, órgãos de defesa do consumidor aplicaram multas para a empresa por conta desse ocorrido. E pedem que ela resolva os problemas com celeridade. A Itapemerim diz que já atendeu mais de 25 mil clientes, está usando os ônibus da companhia como um plano de contingência. Ontem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que a paralisação é um problema muito grave, mas que a Itapemerim atendia aos critérios da ANAC e que a agência se cerca de todos os cuidados necessários, com protocolos, inclusive, para permitir a entrada de uma empresa aérea no setor. Vamos agora, então, aos destaques internacionais. Depois de um dia de bastante volatilidade, as bolsas mundiais mostraram recuperação, como disse o Marco Saravalli agora há pouco no áudio do dia. Na Ásia, a maior alta foi lá no Japão. Os investidores acompanharam a aprovação de um novo pacote de gastos fiscais para combater os impactos econômicos da Covid-19 no país. São mais de 300 bilhões de dólares. Esse orçamento foca em medidas contra a pandemia, incluindo vacinas de reforço, medicamentos orais, mas também acaba incluindo pagamentos em dinheiro para as famílias com dependentes e também outros estímulos, inclusive, para o setor de turismo. Bastante afetado. A gente sabe muito bem como é que é essa questão do coronavírus quando se trata do setor de turismo. Vamos dar uma olhadinha como fechar as bolsas lá na Ásia. Olha só, todas no patamar positivo. Lá na China, o índice Xangai teve uma alta de 0,88%. Como eu disse aí, o japonês Nikkei foi o que mais subiu, subiu 2,08%. Em Hong Kong, o índice Hanseng teve uma elevação de 1%. E aí, na Europa, o índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu 5 pontos, chegando a menos 6,8 pontos para janeiro. O resultado veio muito abaixo das expectativas dos analistas. Eles previu uma queda de 2,5 pontos, veio 6,8. A pandemia e a forte inflação no país são os principais motivos para esse indicador. E no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson não descarta novas restrições para conter a Ômicron. Ele disse que os ministros, durante uma reunião, concordaram em manter a situação da pandemia sob revisão constante. A possibilidade de restrições na Europa foi uma das principais causas do sell-off, visto ontem, trazendo aí muita cautela, muita volatilidade também para os mercados. Vamos dar uma olhadinha como estão os índices lá na Europa, as principais bolsas europeias. Hoje, dando uma respirada aqui, olha só, DAX na Alemanha, mesmo com esses indicadores mais fracos, sobe 1,15%. CAC na França sobe 0,97%. FUTs no Reino Unido sobe 1,06%. E o índice Eurostox trabalhando na casa aí de 1,3% de alta. Saindo da Europa, vamos para os Estados Unidos? Olha só as restrições da cadeia de suprimentos global. Essas restrições continuam prejudicando as vendas da Nike. A gigante informou pelo segundo trimestre consecutivo que seu crescimento foi afetado pela desaceleração na produção e no transporte dos produtos. A Nike teve uma receita de 11,4 bilhões de dólares no trimestre que ficou encerrado agora em novembro. Isso representa um aumento de apenas 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a gente sabe que o terceiro trimestre lá de 2020 foi um trimestre bastante complicado com várias questões aí justamente do coronavírus impactando nos negócios das empresas. Nos Estados Unidos, os investidores também seguem de olho nos desdobramentos daquele pacote do governo Biden de mais de 2 trilhões de dólares. Os mercados estavam ficando um pouquinho com o pé atrás depois que um senador democrata disse que não vai apoiar a aprovação dos recursos, não vai votar a favor do pacote do Biden. E aí a gente vê como que estão operando as bolsas por lá, mesmo com toda essa cautela, mesmo com todas essas questões aí, as bolsas americanas seguem subindo na manhã desta terça-feira. Os índices futuros do Dow Jones estão subindo 0,9%, do S&P sobe em 0,98% e a Nasdaq que já estava um pouquinho pressionada recentemente, principalmente por conta de toda essa questão inflacionária de aumento de juros, de tapering, a bolsa da tecnologia a gente sabe que ficou bastante pressionada. Hoje o futuro sobe 1,10%. Vamos dar uma olhadinha nas criptomoedas também, os criptoativos, o Bitcoin voltando ao patamar dos 48 mil dólares. Hoje sobe 5,9% o Bitcoin, 48 mil 868 dólares. E o Ethereum, vamos dar uma olhadinha como que está o Ethereum subindo 5,53, hoje também 4 mil e 23 dólares. Eu estava falando do dólar, o dólar segue aí nesse mesmo patamar, deixa eu ver como é que está, se já abriu cotação aqui, está caindo o dólar, dando uma respirada, hein? Está caindo 0,38% aos R$5,72. Bom, agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia, a gente sempre fala aí de coronavírus, sempre fala todas essas questões e ele faz uma análise sobre os novos casos da Omicron e a sua disseminação em alguns países. Conta para a gente aí, Marco. Olá, muito bom dia falando aqui do nosso gráfico do dia, né? Talvez o principal assunto de ontem, de hoje, nesses últimos dias, tem sido a nova variante Omicron. Então é muito importante, esse gráfico aqui mostra como a gente tem espaço para reduzir as preocupações, reduzir a aversão a risco. A gente vê ali num tom um pouco mais verde, ali na província de Gauteng, na África do Sul, tanto os novos casos em relação à variação Omicron, como também as hospitalizações, né? Também diminuindo bastante ao longo desses últimos dias, tá? Então isso talvez seja boa notícia do dia e também impulsone os investimentos de risco ao longo dessa terça-feira. Então, pessoal, muito importante acompanhar os casos, principalmente na África do Sul. E esse é um resumo muito importante nesse gráfico, tá bom? Então, tenham todos uma ótima terça-feira, a gente se vê em breve. Até mais, tchau. Boa, Marcos Aravalli, você volta daqui a pouquinho aqui com a Paula Moraes no BMC News. Vamos aos destaques corporativos de hoje? O IRB Brasil comunicou ao mercado agora cedo alguns de seus resultados referentes ao mês de outubro deste ano. No período, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 84,4 milhões, mais do que o dobro das perdas de R$ 33,9 milhões no mesmo período do ano passado. No ano, o resultado acumulado é negativo em R$ 396 milhões. A companhia informou ainda que a despesa de sinistro, agora no mês de outubro, caiu 88% na comparação anual. Passou aí de R$ 347 milhões para R$ 41 milhões. A Petrobras assinou um contrato com a Ubuntu para a venda da totalidade da sua participação na concessão de uma bacia do Paraná. O valor do negócio é de R$ 31 milhões. Os movimentos do petróleo ultimamente têm mexido com as empresas do setor, a gente tem visto isso, e a PetroRio tem sentido bastante esse movimento. Ontem, a Esquadra anunciou a redução na participação na PetroRio. A Esquadra passa a deter agora 4,62% do capital da empresa. E a Login se manifestou favoravelmente àquela aceitação pelos acionistas da OPA, do controle da companhia, lançada aí por uma subsidiária da MSC. O preço por ação que consta no edital lançado na semana passada é de R$ 25,00 por ação. Ontem, só para a gente ter uma ideia, a empresa fechou o pregão aos R$ 22,75. A Fertilizantes Heringer comunicou ontem a venda de mais de 27 milhões de ações ordinárias para a Eurochain, comércio de produtos químicos. Isso equivale a pouco mais de 51% do capital social da companhia. O negócio foi firmado por R$ 554,5 bilhões. A Fertilizantes Heringer segue em recuperação judicial. A Hermes Pardini acertou a compra da Moscoliato por R$ 12,5 milhões. A proposta é utilizar o modelo de negócios da clínica nas suas unidades de atendimento. A aquisição marca o início de investimentos da Hermes Pardini no Vale do Paraíba. E ela é uma das áreas que mais cresce no interior de São Paulo. A gente tem a informação aqui também que a Alpargatas acertou a compra de quase 50%. Foram 49,9% da Rotis, uma companhia com sede na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Essa empresa atua na fabricação e comercialização de calçados e acessórios. A Rotis, no entanto, deve continuar operando de forma independente. Tem informação também da Equatorial, que vendeu uma fatia da Gera Maranhão para Vulcan por R$ 85 milhões. Com a conclusão da operação, a Equatorial deixa de ser a acionista da Gera Maranhão. E por fim, aqui a gente tem a informação que a Tecnisa cortou a projeção de lançamentos da companhia para o bienio 2020 e 2021. Passou de algo entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão para R$ 1,1 bilhão em VGV, que é o volume geral de vendas. A empresa afirmou que a decisão reflete a conjuntura econômica do país, a conjuntura do mercado imobiliário, além da percepção da administração da companhia. Bom, vamos falar então com o Guga Almeida. O Guga Almeida está conectado aqui com a gente, como todos os dias, sempre participando aqui do Primarket. Bom dia, Guga. Ótima terça para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima terça para todos nós. Estamos nos aproximando aqui das festas natalinas e o mercado começa a ficar um pouco mais vazio, tanto de notícia. Vamos ver aí também de participação dos investidores. Ontem o mercado sofreu bastante com aversão ao risco. Vamos ver como é que vai ser hoje. Pois é, Guga. A gente fica vazio de notícia, a gente fica vazio de volume também, mas na hora que o bicho pega, todo mundo vende, né? Você vê a movimentação de ontem, todo mundo se desfazendo das ações ali, a gente vendo uma grande movimentação, uma grande volatilidade, mas depois de todo o terror de ontem, parece que hoje as bolsas estão um pouco mais otimistas, né? A questão da Ômicron, possibilidade de restrições, sempre acaba trazendo aí esses movimentos mais voláteis aí para os mercados. Está difícil precificar esses riscos aí, Guga? Por que toda hora a gente vê um sell off como a gente viu ontem, hein? Não é que seja difícil, eu acho que o prever, está meio que claro, está meio que dado que o mercado está passando por uma inversão. No momento que o mundo todo está se preparando para retirar liquidez, ou, nesse caso, também voltar a ter a possibilidade de ter um isolamento social, isso impactar a economia, com uma economia já fragilizada, machucada, como a gente vem vendo, com muito problema nas cadeias de suprimento, que vem gerando aí toda essa boa parte da inflação que nós estamos vivendo no mundo, quando isso começa a se intensificar, o mercado, ele reage, reage quase que histericamente. Então faz parte, faz parte desse momento, eu acho que é algo que eu venho conversando aqui com o pessoal em todo o pre-market, falando que todos os movimentos de alta, eles são pontuais ainda, enquanto a gente não conseguir enxergar. onde, de fato, a inflação vai começar a se normalizar e vai começar a ficar mais equilibrada, em qual vai ser o momento que nós, aqui no Brasil, vamos poder parar de elevar juros, de fato, e aí, de fato, parar de elevar juros e as coisas começarem a mudar de direção, o fluxo do comprador versus vendedor, ele não vai se equalizar e a gente vai, de fato, todos os movimentos de baixa ser com muita intensidade. O que eu gosto é que a gente não está fazendo novas mínimas, a gente não está fazendo mais novas mínimas desde que nós chegamos ali na região dos 100 mil pontos, por hora, a gente conseguiu se aproximar ali dos 110 mil pontos e a gente não está fazendo novas mínimas. Vamos ver, acho que tem muita água para rolar, me parece estar chegando naquela condição interessantíssima de se tomar risco de novo, mas eu preciso de uma resposta positiva do mercado. Vamos ver como é que vai responder no dia de hoje, principalmente. Era isso que eu ia falar, será que hoje responde, Guga? Vamos ter um dia mais tranquilo hoje? Dá para dar uma olhadinha nesse gráfico aí? Eu preciso que termine o dia tranquilo, né? Começar, nós temos vários dias que começam bem, eu quero que o dia termine bem, né? É, meio que o cavalo paraguaio, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar aqui para Ibovespa primeiro? Pode ser? Bora. Começar aqui pelo Ibovespa, que eu vinha conversando com vocês sobre a resposta do mercado. Nós tivemos aqui entre os dias 30 de novembro e o dia 7 de dezembro essa resposta mais positiva do mercado, né? Nós abandonamos aquelas mínimas lá na região dos 100 mil pontos, quase perdemos a região dos 100 mil pontos e aí tivemos essa reação aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pregões, né? E aí depois entramos em um período de ajuste novamente, né? De, pô, o quão exagerado foi essa alta, né? A pergunta que o mercado se faz. E aí dentro desse ajuste tivemos aqui 25%, 50%, na região dos 64, 350, 104, 400, tá? E aí aqui a gente tem uma outra estrutura agora, né? Uma outra configuração que a gente pode utilizar como referência para um possível movimento de melhora, né? E depois olhar também a sequência do movimento de pior, a gente já sabe, né? 96.500 pontos seria perder os 100 mil pontos. Mas na expectativa positiva, né? Vamos assim imaginar, eu volto a frisar que o movimento de alta, o movimento positivo é para conseguir imaginar o mercado indo buscar lá a região dos 111 mil e 200 pontos até 113 mil, 113 mil e 500 pontos, tá? Essa aqui é a minha expectativa, deixa eu, vamos assim dizer, positiva, do mercado neste momento, tá? Então eu continuo com esse mesmo olhar, né? Que o mercado tem espaço para chegar nessa região entre 111 e 113 e 500. Para o dia de hoje, o que eu tenho aqui como fotografia? Eu já até marquei, né? Peguei aqui uma base de dados menor. Ah, só para terminar aqui no Ibovespa, para o pessoal entender, as informações que eu estou colhendo, né? Para poder utilizar como critério para alta são essas aqui, tá? O movimento entre o dia 18 de outubro e 30 de novembro, tá? Então essa movimentação aqui de baixa que eu estou utilizando para, como amplitude, para poder medir aonde eu acredito que o preço possa ir para cima. E o ponto de referência principal, né? que eu utilizo para poder fazer as projeções é esse aqui, ó. Então é essa alta que nós tivemos aqui entre o dia 30 de novembro, tá? E o dia 7 aqui de dezembro, tá? Então esse dia 7 de dezembro, o quanto ele subiu, né? Penetrou aqui a movimentação de queda é o que me traz aqui essas projeções para onde eu acredito que o movimento de alta possa, de fato, se desenvolver, se desenrolar, tá bom? Uma coisa que me chama a atenção, Felipe, é a volatilidade, né? A volatilidade histórica, ela está diminuindo desde o dia 9 de dezembro, a gente vem vendo aqui uma volatilidade histórica já diminuindo abaixo da média, tá? O que é, de fato, positivo. Isso quando eu olho os movimentos maiores, né? Os movimentos mais longos. Então tô achando interessante esse momento do mercado aqui, tá? Olhando para o dia de hoje, tá? A fotografia que eu tenho para o dia de hoje, eu imaginava que o movimento de alta a gente poderia voltar aqui para os 107.500 pontos, que é onde nós já estamos, tá? Então era o primeiro movimento que eu acreditava que nós teríamos. O segundo movimento é para vir a 108.250 e o terceiro, 109.250. Então tem espaço para recuperar toda a queda que nós tivemos no dia de ontem, tá? Nós estamos aqui nos patamares de preço que o mercado estava trabalhando na abertura do dia de ontem, tá? Então estamos aqui nesse mesmo patamar de preço da abertura do dia de ontem, repito, tá? Patamar importante a ser superado. Aí, acima desse patamar, que eu estou enxergando 108.200, acima 109.300, tá? Aqui vai ser bem o divisor de águas e o pessoal que está com a cabeça de baixa provavelmente o que vai enxergar é se o mercado não conseguir melhorar deste nível de preço, ou seja, tem a chance de não melhorar até a abertura do mercado, nós temos aqui abertura às 10 horas da manhã, não tem chance de não melhorar até a abertura do mercado, na verdade piorar. O mercado tentar continuar a movimentação de alta sem sucesso e se mantendo abaixo desses 107.500 pontos, aí sim podemos voltar a ter uma movimentação de baixa e essa movimentação de baixa tem espaço a vir até 103.850 pontos, tá? Eu acho que tem espaço para se desenrolar havendo um movimento de baixa, tem espaço para se desenrolar até este patamar de preço, tá bom? Boa, maravilha, Guga. Ô, Guga, tem uma questão importante que a gente acaba abordando sempre, né? O minério de ferro, a gente sabe que quando sobe acaba ajudando as empresas aqui no Brasil, mas tem subido nos últimos dias na China, mas nem isso ajudou as empresas do setor desempenharem bem. A Vale mesmo caiu dois pregões consecutivos aqui na Bolsa. hoje, com mais uma alta no minério, subiu quase 2,6% lá na China, né? Será que a gente pode ver as empresas tendo um pregão mais positivo, ajudando inclusive a puxar o índice hoje? Você consegue ver alguma questão nesse sentido? Ou, de repente, a gente vai ter minério em alta e empresa em baixa mais uma vez? Vamos ver, né? Um mercado em alta sempre estimula esses ajustes, né? De fato, o minério de ferro vem melhorando. Eu acho que isso é um bom sinal de que nós podemos esperar que tenha esse estímulo, principalmente em infraestrutura. Eu acho que está meio que na cara o que nós vamos ver para o ano de 2022. e, obviamente, né? Vale vai se beneficiar disso. Temos que tentar entender o quanto estava exagerado o movimento nesse primeiro semestre de 2020, de 2021. Eu acho que teve um exagero ali na precificação da Vale, em função também do patamar que estava o minério de ferro, certo? Mas podemos estudar, vamos estudar aqui o que nós podemos esperar de Vale, não no curto prazo, mas o que nós conseguimos tirar de informações neste momento da Vale, tá? Então, olha só. Esse aqui é o meu cenário de Vale. É interessante nós olharmos, Felipe, essa oscilação que Vale sofreu até o pregão de sexta-feira passada, que foi a máxima, ela subiu 30% em relação à mínima que ela fez no dia 18 de novembro. Então, tivemos aqui uma valorização de 30% de Vale. Acho que vale a pena a gente ressaltar isso, que foi uma resposta positiva. Ela vem se mantendo acima dessa região de R$ 77,00. Para mim também é super positivo se manter acima dessa região de R$ 77,00. E eu acredito que tem espaço, Felipe, para navegar até o patamar de preço de R$ 83,25, tranquilamente. Eu acredito que tem espaço para voltar para esses R$ 83,25,00. E num segundo momento, Felipe, quem sabe, ir buscar a região de R$ 98,00. Me agrada muito acreditar que Vale possa chegar nessa região aqui de R$ 98,00. É uma das minhas apostas pessoais. É uma operação que eu estou acompanhando de perto. Enfim, uma correção nesse patamar de preço, acho que também é importante a gente entender. Se não for aqui em linha reta e o mercado começar a ter uma dor de barriga um pouco mais forte, isso tem um incômodo de curto prazo, onde eu enxergo que Vale possa vir, voltar aqui a corrigir? Eu acredito que ela tem espaço para corrigir em um ambiente de estresse até R$ 70,35. Então é importante também enxergar aqui o cenário para conseguir traçar suas estratégias. Então você tem um critério para estar posicionado, um critério para estar fora, aonde você retorna, qual a intensidade de capital que você aloca num contexto, qual a intensidade de capital que você aloca num outro contexto, para que o investidor possa de fato ir conduzindo a sua posição e não tenha aí um... não sofrer um reverso do mercado muito forte, como a gente viu aí acontecer com muitos investidores pessoas físicas, me preocupa muito a exposição do capital dos investidores pessoas físicas, porque senão o pessoal entra cegamente numa operação acreditando que a tese de um determinado trader, de um determinado analista é a maior verdade do mundo, porque as narrativas, principalmente com marketing, elas são muito fortes. Então, tentando trazer um pouco mais de consciência aqui para o investidor, sempre tento falar que você precisa ter um critério para estar posicionado ou não, mesmo dentro de uma determinada narrativa, dentro de uma determinada tese, você precisa saber, poxa, faz sentido estar posicionado? Não, não faz sentido estar posicionado, porque o mercado está mostrando que ele está com... está invertendo aquela tendência e aí eu preciso proteger de certa forma o meu capital. Então, essa fotografia que eu tenho aqui para a Vale neste momento, uma vez que a gente está falando aqui sobre o minério de ferro. Maravilha. Ô, Guga, eu queria abordar um outro assunto contigo, que é o Bitcoin. a gente vê ele subindo, depois caindo bastante, acompanhando, inclusive, alguns movimentos que a gente vê na Bolsa, dia de mau humor, de cautela, nem o Bitcoin escapa, como foi ontem, caiu lá perto dos 45 mil dólares, hoje já chega aos 48, subindo mais de 5%. Você consegue dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin e contar para a gente o que você vê e também como que você percebe essa movimentação toda aí na criptomoeda? Com certeza, com certeza. Vamos lá, para o Bitcoin, o pai de todas as criptos. O cara que fez tudo acontecer. Felipe, dentro da leitura, se nós pararmos para observar, nós tivemos aqui todo este M, ele de fato, ele é um M com característica lateral em função do do nível de preço que chegou, esse ciclo se encerrou, nota que depois que ele chegou neste patamar de preço, que, poxa, temos aqui uma desvalorização do Bitcoin de 40%, 38,5%. É uma super desvalorização, se tu parar para pensar, em 24 dias. 24 dias, Bitcoin cai 40%, é bastante. Mostra aqui a instabilidade que é do criptoativo para ser utilizado como uma moeda, enfim, mas tem outras funções. Eu acho que só como, se a gente for pensar em moeda em si, eu acho que ainda tem os seus desafios, que é diminuir essa volatilidade que tem. Mas quando a gente olha para todo esse momento, o que nós tivemos? Então, a gente teve aqui o fechamento deste ciclo de curto prazo. Tivemos aqui o fechamento desse ciclo de curto prazo. E após esse fechamento, o que nós tivemos aqui? Primeiro, nós tivemos essa grande resposta nesse mesmo dia. O mercado, então, ele tem essa resposta positiva nesse dia. Foi uma resposta positiva aqui que o ativo subiu 16% da mínima. E aí, depois disso, ele começa a diminuir a volatilidade, ou seja, a amplitude dos movimentos em comparação com essa amplitude, ela começa a diminuir. Se a gente for parar para pensar que tivemos um aumento na volatilidade, e aí depois ele começa diminuindo a volatilidade sem fazer o que? Uma nova mínima. Ou seja, sem conseguir ir para um patamar mais baixo de preço, mostrando que, de certa forma, aqui nós tivemos uma irracionalidade de momento. Então, o mercado estava irracional dentro do contexto, dentro daquele momento. Quer dizer que não vai perder essas mínimas nunca mais? Não, não quer dizer isso, mas dentro do contexto do momento, dentro da percepção de realidade por parte dos participantes que negociam de forma mais ativa Bitcoin, ali nós tivemos uma certa irracionalidade no momento. E aí, de fato, essa resposta positiva forte era esperada. E a minha expectativa é que possa voltar aqui para a região de 54,500 até 56 mil dólares o Bitcoin. Então, a minha expectativa é que possa ter um retorno neste patamar de preço aqui. Tá bom? Esse é o meu cenário aqui para o Bitcoin neste momento. Boa, maravilha, então, Guga. Bom, só para a gente finalizar completamente aqui, Guga, deixa seu recado final para essa terça-feira aqui para os nossos telespectadores para você deixar o seu tchau aqui para o pessoal. Mas você volta amanhã, viu? Está dispensado ainda não, Guga. Com certeza, com certeza, eu volto amanhã. Bom, a gente está na reta final do ano, Felipe, não adianta ficar, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não terminar um ano como um grande torcedor, né? Acho que é mais importante terminar o ano bem organizado, tendo clareza do que que tu está posicionado, como é que tu está posicionado com um plano legal, até para poder fazer aquelas promessas de virada de ano que todo mundo gosta de fazer. Pô, esse ano eu vou, sei lá, o que a turma gosta de falar, vou emagrecer, esse ano eu vou, o pessoal gosta de falar, dizem que o pessoal quer emagrecer, parar de fumar, que é a segunda opção que o pessoal gosta bastante, e a terceira é começar a meditar, né? Então tem que ter um pouco de, um pouco de tudo, né? Então os investimentos, eles não podem estar atrapalhando a cabeça, porque senão, não vai dar certo. Então tem um critério, claro, aceitar o seu critério, ter uma estratégia, e obviamente, né? ter organizado todas as informações, todas as, os calls dos analistas, mas não utilizar isso como verdade absoluta, sempre tem um porquê estar posicionado, um porquê não estar posicionado, liquidez também faz muito, faz total sentido, ainda mais nesse momento, né, onde nós, acho que está meio contratado, já está meio claro, que vamos ter ano que vem o processo de tapering nos Estados Unidos, vamos ter em algum momento também elevação de juros, isso está mais do que claro que vai se ter, e isso vai fazer com que as bolsas corrijam, e toda vez que a bolsa corrige, é muito bom que nós tenhamos caixa, tenhamos capital, possamos alocar o nosso recurso da maneira correta, porque aí depois toda a curva de valorização, a gente acaba valorizando e muito o nosso capital. Então, antes de organizar, e terminar o ano bem organizado, esse é o meu recadinho, não adianta falar isso no último dia, porque aí não vai dar tempo, então eu já começo a falar desde já. Tem que ser ao longo, tem que ser ao longo dos dias. Maravilha então, Guga, valeu, abraço para você, ótimos negócios aí, ótima terça, e até amanhã. Valeu, pessoal, ótimos negócios a todos, valeu. Isso aí, esse foi o Guga Almeida, trazendo sua visão para a Bolsa, dicas importantíssimas aqui para a gente. Deixa eu, antes de eu passar para a Paula Moraes, que já está aqui preparada para o BMC News, eu quero desejar um ótimo dia aqui para o Denis Salles, para a Carla Andrade, para o Alain Delon Ferreira, olha ele aí, direto de São José dos Campos, a Jéssica Facione, quem mais? O Hamilton, Hamilton Lima está por aqui, o Rafael Silva, Sandro Figueiredo, Wagner de Jesus, o Adir Leita por aqui também, o pequeno investidor, Rui das Neves, olha o Júnior Messi aqui, não sai daqui de jeito nenhum, está de folga hoje, mas mesmo assim está no chat lá, falando assim, bora deixar o like, pessoal, é isso aí, sigam a recomendação do Júnior Messi aqui. Olha o Peter Santana, um abraço para você, Peter, para o Emerson Duarte, para o Atilho Felipe, para o Glécio, olha o Pimentel aqui, para a Alessandra, o Lucas Gomes, também por aqui, e o primeiro de todos a dar o bom dia, grande Rafael Lara, que já está chegando aqui, com a Paula Moraes, para apresentar o BMC News. Paula Moraes, já está aqui, muito bom dia para você, chegando, olha, de verde. De verde, para ver se eu ajudo assim, e Bovespa hoje, na verdade mentira, brincadeira, eu vi já o Marcos Saravalli falando aí, no Primark, que seria um dia de menor aversão, falei, vou de verde, só para eu ver aquele mapinha verde, e falar, eu que ajudei. Está querendo os créditos, estou querendo os créditos, estou ficando supersticiosa, coisa que eu não era, viu? E aí, Felipe, bom dia para você, boa, retinha final, hein? Reta final, estamos contendo os dias, contando nos dedinhos aí, estou até, eu falei hoje de manhã, Paulo, o Rafael Lara chegou, eu falei, você está sentindo esse cheirinho aqui, ô Rafael Lara? Cheirinho do quê? De folga? É o cheirinho da folga, que está chegando. Pô, achei que já era o cheirinho do peru de Natal, aí assando já em algum lugar. Ah, podia, né? Você gosta de peru, Felipe, para falar a verdade, eu particularmente, não é o meu prato preferido no Natal, Eu não gosto muito, não. Também não. Eu prefiro um tender. Eu prefiro um frango, para falar a verdade. Eu prefiro um tender, aquela bolinha, ah, que beleza. Eu não gosto de carinha de porco, tender é uma delícia. Eu gosto mesmo de uma carninha normal. E eu não gosto. E entre peru e frango, eu gosto mais daquele franguinho assado. Ah, o franguinho assado de padaria? Eu gosto. Aqueles franguinhos assados de padaria são os melhores. Aquele de televisão de cachorro, né? Você fica passando assim, dois quarteirões antes, você já começa a sentir o cheiro. Eu acho peru assim, meio secão, para falar a verdade. Mas é tradição, né? Mas quem gosta? Enfim, E uma polêmica aqui, viu, Paula? Eu não gosto... das uvas passas, ou não? Eu não gosto de uva passa. E também não gosto de colocar coisa doce em cima das aves e das carnes de Natal. Eu gosto. Coloca aquele molho doce lá em cima da carne e forrida. Não, você sabe que essa questão das uvas passas gera polêmica mesmo. Tem família que tem que fazer dois tipos de arroz separado, arroz sem uva passa, arroz com uva passa, porque tem gente que odeia. Eu, particularmente, amo uva passa. Eu colocaria em tudo. Polêmica. Eu adoro misturar esse doce com salgado. Fica muito bom. Gosto é gosto, né? Por isso que você é corintiano, eu sou São Paulino. Estamos em lados opostos, Paula Moraes. É isso aí, tá certo. Fê, beijo pra você. Valeu, bom dia, bom jornal. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau.